Os números são grandiosos. Somente em 2013 os brasileiros deverão gastar 40 bilhões em calçados. Cada cidadão deverá consumir em média 245 reais e 68 centavos com sapatos. Minas Gerais está na região para a qual estão projetados metade dos gastos, cerca de 20 bilhões. Motivo de trabalho para os fabricantes do setor. A gente não teve um bom período no início do ano, mas a gente já está vendo expectativas, já melhorou os pedidos. E a gente até adquiriu novas máquinas pensando nesse crescimento. Aqui nessa fábrica, 15 funcionários trabalham na linha de produção. Cada um produz em média 10 pares de sapatos por dia, o que gera um total mensal de 3 mil. E a expectativa ainda é de crescimento. A gente está prevendo um crescimento de 15% para esse segundo semestre e a gente já está na expectativa de contratar pessoas. O empresário acredita que esse crescimento do setor não será passageiro. Os estudos mostram que não, a gente está esperando que fique, que seja realidade. O plano é geral, todas as fábricas do país também estão enxergando esse crescimento.